Pessoal, as pessoas estão reclamando muito sobre poda de árvores, tá? Nós vamos colocar nas árvores de São Paulo o que tem problema da Eletropaulo, da Enel, só aqui, ó. E aí vocês vão ver a Enel se desesperar, porque a Enel não respeita o cidadão dessa cidade. A Enel não presta, não vale nada. As árvores da cidade de São Paulo não podem ser podadas, as que estão energizadas. Por causa da eletricidade, e culpam nós, culpam a prefeitura, culpam todos. É aqui, ó. Então, vem quem tem árvore com problema, pega a plaquinha e vamos amarrar nas árvores, tá? Amarrar, não pregar, pra obedecer ao meio ambiente. Um abraço.